Olá, bom dia! Mais uma vez juntos para falarmos de geometria espacial. Acompanhe lá a aula de hoje. Nossa primeira questão de hoje diz o seguinte. A superfície de uma esfera pode ser calculada através da fórmula 4πr², onde r é o raio da esfera. Sabe-se que 3 quartos da superfície do planeta Terra são cobertos por água e 1 terço da superfície restante é coberto por desertos. Considere o planeta Terra esférico com seu raio de 6.400 km e use π igual a 3. A área dos desertos em milhões de quilômetros quadrados é igual a... Então, vamos lá. Se de água nós temos 3 quartos, significa que na parte terrestre nós temos 1 quarto. 3 quartos mais 1 quarto daria o inteiro, 4 quartos, ok? Então, água 3 quartos, a parte terrestre 1 quarto. Qual é a área do deserto da parte terrestre? É 1 terço dessa parte terrestre de 1 quarto. 1 terço de 1 quarto de 1 dozeavos. Então, 1 dozeavos da superfície terrestre é deserto. Qual vai ser a área do deserto? 1 dozeavos da área da superfície terrestre. 4πr ao quadrado. Ou seja, 1 dozeavos de 4 vezes 3, que é o valor de π, vezes o raio da Terra ao quadrado. Fazendo esse cálculo, deu 40.960.000 km², ok? E ele quer a área dos desertos em milhões de quilômetros quadrados. Então, para passar para a potência de base 10 em milhões, eu preciso ter 10⁶. Então, eu voltei aqui, 6 casas e fiquei com 40,96. Então, 40,96 vezes 10⁶, onde 10⁶ representa milhões. Resposta correta, letra D, 40,96 milhões de quilômetros quadrados. A questão de número 2 fala o seguinte. A Terra retirada na escavação de uma piscina semicircular de 6 metros de raio e 1,25 metros de profundidade foi amontoada na forma de um cone circular reto sobre uma superfície horizontal plana. Admita que a geratriz do cone faça um ângulo de 60 graus com a vertical e que a Terra retirada tenha volume 20% maior do que o volume dessa piscina. Nessas condições, a altura do cone em metros é... Então, vamos lá. O que é uma piscina semicircular? O que é uma piscina semicircular? É uma piscina onde você faz um corte passando pelo diâmetro do cilindro. Esse corte, então, divide o cilindro em duas partes iguais. Portanto, calcular o volume de uma piscina semicircular é calcular a metade do volume da piscina. Piscina essa que tem 6 metros de raio e 1,25 metros de altura. Toda a Terra escavada será amontoada em forma de cone. Cone esse onde a geratriz forma com a vertical um ângulo de 60 graus. Sabendo-se também que a Terra amontoada é 20% maior do que o volume do semicircindro. Ok? Então, vamos aos nossos cálculos. Primeiro, vou calcular o volume da piscina, que é a metade do volume de um cilindro. Então, πr² vezes h dividido por 2. 36 por 2 deu 18, vezes π, vezes 1,25. Multiplicando aqui o 18 por 1,25, deu 22,5π metros cúbicos. Fui até o cone e vou aplicar uma relação de tangente para envolver o cateto oposto, que é o raio, e o cateto adjacente, que é a altura. Então, a tangente de 60 é o cateto oposto, r, sobre o adjacente, h. Trocando a tangente de 60 por raiz de 3, igual a r sobre h. Aplicando proporção, eu chego à conclusão que o raio do cone é igual a h raiz de 3. Quem é o volume do cone? É 20% a mais do que o volume da piscina. Então, se o volume da piscina era 100%, eu vou ter 100% mais 20%, ou seja, 120%, que nada mais é do que 120 sobre 100, ou seja, 1,2. De novo, 100% mais 20%, deu 120%. 120% é 120 sobre 100, que simplificando aqui, deu para cortar um zero, 12 dividido por 10, deu 1,2. Então, eu vou dizer aqui que o volume do cone é 1,2 do volume da piscina, que deu 22,5π metros cúbicos. Multiplicando, eu fiquei com o volume do cone de 27π metros cúbicos. Mas quem é o volume do cone? É πr²h sobre 3. Então, eu peguei a fórmula de volume de cone e igualei ao volume do cone que eu teria, 27π metros cúbicos. Deu para cortar o π, troquei o raio pela h raiz de 3. Então, ficou h raiz de 3 ao quadrado vezes h sobre 3. Elevando isso aqui ao quadrado, eu tenho h ao quadrado vezes 3 vezes h. Ou seja, 3, h ao quadrado vezes h, deu h ao cubo sobre 3, igual a 27. Deu para cortar o 3, fiquei com h ao cubo igual a 27, h é a raiz cúbica de 27. Ou seja, a altura solicitada é de 3 metros. E essa resposta está lá na letra C. Ficamos assim, então, com a correção de duas atividades de geometria espacial de hoje. E nos encontramos novamente na próxima semana, trabalhando aí com mais questões de geometria espacial. Um abraço, tudo de melhor!